É engraçado. Eu tô com o Cosmo. Perdão. Cosmo? O que vocês caras querem tocar? Vocês devem ouvir alguma coisa, seus filhos da... Vem sair, meu irmão, vem sair. Bom, pessoal. Importante que apareça uma batida. Ahhhh... Importante que apareça uma batida. Acho que seria uma batida. É isso que a gente tá falando, mano. É essa, é essa, né? Depois... 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 Tá... Perdão, perdão, perdão. Cosido. Tá muito baixo a guitarra. Exatamente. Vocês estão vendo que você tá se matando? Exatamente. Pode tocar só a base e dá pra tocar assim, mano. Não tiver que fazer os bagulhos. Por isso que eu tô aqui em cima, aqui ó. Tá ligado, né? A mão fica toda estranha, né? Vai tocar a mão e... Caralho! Mano, eu conheci um cara que tocar uma guitarra acima. Vem vários. Vem tá com a lógica? É isso. Isso. É isso. É isso. Tem que ver, ó. Fica, que sai, fica, né? Fora pra lá, ó. Pode. O sué tá tudo certinho, né? Ficou correto, né? Vai. Fazer uma daí, já? Veja ou não, nem tem a furnace. Mecamb怕 é que eu pulso. Fico correto eu venho da vida em casa. Vem todo isso. Fico correto eu venho da... Transport por accomplishments de vocês. Sei, sei, sei. Tua. Teve que passar a mão e levanta. Para ou, tern Unlike вдруг, há para nós! ptic. A CIDADE NO BRASIL 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 O que está acontecendo aí?